Bom, gente, vamos para a nossa aulinha 10 aqui e nós vamos fazer mais outras questões, a série de lentes, ok? Agora, eu vou ter que desenhar essa malha aqui para que a gente entenda a questão. Então, vamos fazer aqui uma, primeira questão. Vamos desenhar essa malha aqui. Para que a gente possa entender a questão, ok? Então, vamos ver quantas quadrículas eu tenho aqui na horizontal. Vamos ver aqui. Vamos fazer assim. Mas vamos fazer assim, ó. Tu me acompanhas aí, ó. Ele está dizendo assim, um objeto é disposto em frente a uma lente convergente conforme a figura a seguir. Os focos principais da lente são indicados com a letra. Ele diz que cada quadrícula vai corresponder a quanto? Cada quadrícula vai corresponder a um centímetro. Ele vai, bem aqui, ó. Vai ser dois centímetros. Onde ele está? Tem duas quadrículas. Então, daqui para cá, vai ser quanto, ó. Dois centímetros. Ou seja, aqui na posição, ó. Aqui eu vou ter o foco. Imagem. Aqui também, ó. Um, dois. É, ó. Um, dois. É um foco objeto. Mais uma quadrícula para cá. Eu vou ter o objeto. Então, a posição do objeto aqui são três quadrículazinhas. São três quadrículas. A posição do objeto, a distância focal. Dois centímetros. A posição do objeto, três centímetros. Porque todo o raio paralelo, gente, ó. Só o desvio vai passar por onde? Pelo foco, ó. Todo o raio. Onde ele se cruza aqui, ó. Eu vou ter o quê? A imagem. Então, cada quadrículo dessa aí, ele está dizendo que é um centímetro. Aí ele diz, um objeto é disposto de enfrentar uma lente convergente. Conforme a figura a seguir, os focos principais da lente são indicados como a letra F. Né? Um Fzinho aqui, ó. São os focos. Posso afirmar que a imagem formada pela lente, a gente já sabe que é real e invertida. Mas, eu posso, eu vou ter que calcular aqui, ó. Por exemplo, o aumento linear transversal. O aumento linear transversal, gente, vai ser F, F menos P. Ok? Então, o aumento linear transversal, o F é 2. Aqui vai ser 2, aqui menos 3. Então, o aumento linear transversal é igual a menos 2. Ok? Agora, se tu quer saber a altura do objeto, tu conta quantas quadrículas tu tem aqui. Aí eu vou ter a altura do objeto. A altura do objeto, são 2 quadrículas para cima, então vai corresponder a quanto? 2 centímetros. Então, o aumento linear transversal, Como é invertida, vai ser menos I. Se eu aumentar o objeto. Aqui, vai ser menos 2. Menos I. O objeto vai ser quanto? 2. Multiplico por menos 1. O aumento da imagem vai ser 4 centímetros. Então, qual é a letra I? Letra A. Real. Real invertida e mede 4 centímetros. Então, estamos analisando a imagem. Real invertida e mede 4 centímetros. Então, qual é a resposta? A resposta será a letra A. Beleza? Então, está aí. A questãozinha analisada e feita. Beleza? Então, vamos lá. Vamos nessa. Vou apagar aqui. Deixa eu apagar. Ok. Vamos lá. Segundo. Uma garota estudante do ensino médio dispõe de uma lupa para se entreter. Ela consegue queimar um ponto de uma folha de papel pousada no chão, horizontal, com sol apino. Ou seja, o sol está ao menos 12 horas do dia, bem perpendicular. Mantendo a lupa paralelamente à folha e uma altura H dela, desejando obter a imagem direita de uma figura desenhada nessa mesma folha. Então, nesse caso, dá a entender que a distância focal vai ser igual à altura. Está certo? Aí ele disse, nessa mesma folha, ampliada duas vezes. Então, o aumento linear transversal, gente, vai ser igual a quanto? A 2. O aumento linear transversal vai ser igual a 2. Ela deverá manter a lupa paralela e uma distância da folha igual a? Ele quer pi. É só questão de fórmula. É só aplicar a formulazinha do aumento linear transversal. Então, o aumento linear transversal, gente, é f menos p. É isso que ele está dizendo aqui na questão. Então, aqui vai ser 2. Aqui é h, h menos p. Beleza? Então, fica 2, que multiplica h, menos p, igual a h. Ok? Então, vamos lá. 2h, menos 2p, é igual a quanto? H. Eu passo para cá, 2h, menos h, e passo 2p para o outro lado. 2h, menos h, me dá h, que é igual a quanto? 2p. p é igual a h, dividido por quem? Por 2. Então, a gente está vendo que aqui vai ser a letra de dado. p é igual a h sobre 2. Beleza? Então, essas questões de aumento linear transversal são questões simples. Você vê que são questões que não são questões difíceis. Dá para você fazer numa boa. Porque não tem tanto cálculo. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui agora, para a gente fazer outra. Vamos lá. Olha. Terceira. A terceira questão. A terceira questão diz assim. Ele pegou a letra F e disse que aqui, essa letra F vai ter uma altura H. Vai ter uma altura H. Letra. Ele está vendo que uma letra o quê? Impressa. e está aqui, olha. Olha. Foi o que ele fez, olha. Aumentou. Olha. Quando ele botou a lupa aqui, olha. ele vai ver que aqui era H e que houve o quê? Três vezes essa altura aí. Ok? Aumentou, não é isso? Então, gente. Vamos lá. imagem. Aqui está dizendo que é a imagem da letra impressa. Está fora de escala, né? Então, vamos ler a questão aqui para que a gente possa entender. ele diz assim. Uma pessoa observa uma letra F impressa em uma folha de papel utilizando uma lente convergente como lupa. A gente, a lente é convergente. A qual é mantida em repouso paralela à folha e a dez centímetros dela. Então, P posição, né, ó. Dez centímetros. Nessa situação, as dimensões da imagem são três vezes maiores. A que ele disse que vai ser três vezes maiores. É isso? Do que a letra impressa, conforme mostra a figura. considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, a distância focal da lente utilizada pela pessoa em centímetros é ó. Gente, a gente vai ver o seguinte. Nós vamos ter que aplicar a equação do aumento de DNA transversal, que é uma equação fácil. Você aplica a equação e é só substituir os valores. Então, ele diz assim, ó. O aumento linear transversal F F menos P. Depois que você tira os dados, que você começa a ler e entender o problema, você faz numa boa. Então, o aumento linear transversal vai ser igual a quanto? Três. Distância focal. Distância focal menos dez. Ok? Então, vai ser três que multiplica a distância focal menos dez. Vai ser igual a quem? A F. Multiplica aqui o parênteses, né? Para tu resolver. 3F menos 30 é igual a F. 3F menos F passa para o outro lado 30. 3F menos F 2F igual a 30. F 30 dividido por quem? Por 2. Então, F 15 centímetros. Qual é a letra agora? Deixe-me ver. Letra B de bola. Então, está aí, ó. Ele mostra tudo direitinho, mas o que vai interessar mesmo é a aplicação da fórmula para que tu resolva o problema. Beleza? Então, está aí, você vê que não tem complicação. Dá para fazer numa boa. Só aplicando as formas. Ok? Então, vamos lá. Vamos nessa. Deixa eu apagar aqui. Ó. Deixa eu apagar. Quarto. Quarta questão. Vamos lá. Vamos ler, tirando os dados e fazer bem direitinho. Ele diz assim, um objeto de 4 centímetros de altura, a altura do objeto 4 centímetros. é colocado a uma distância de 8 centímetros. Posição do objeto. 8 centímetros. De uma lente convergente de distância focal 12 centímetros. com base nessa informação, o aumento linear transversal sofrido pelo objeto é igual. Está muito fácil, né? Dá para a gente fazer de uma boa. Vamos lá. É só aplicar a fórmula do aumento linear transversal. Não tem dificuldade. O aumento linear transversal é a distância focal dividida pela distância focal menos a posição do objeto que está dada ali numa boa. Beleza? Então, eu venho aqui, o aumento linear transversal tem a distância focal 12. Aqui é 12 menos ser igual a quanto? 8. Beleza? Então, vamos lá. O aumento linear transversal 12 dividido por 4. Então, o aumento linear transversal vai ser igual a quanto? A 3. Então, a letra D de dado. Ok? Então, está aí, gente. A gente viu que não tem complicação. Dá para a gente fazer numa boa. E vamos para a outra questão. A letra A quinta questão. Ok? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Ó. A quinta questão. A quinta questão ele vai dizer assim, ó. Quinta questão. O olho mágico é um dispositivo óptico de segurança residencial constituído simplesmente por uma lente esférica. Quando o visitante está a 1,5 metro da porta. O visitante é o objeto. 1,5 metro corresponde a quanto? 0,5 metros. Aí ele disse mais, né? Esse dispositivo óbvio, forma para o observador no interior da residência uma imagem três vezes menor e direita do roxo. um aumento que se atrever menor vai ser um terço. Quando ele for menor é uma fração, no caso um terço. Três vezes menor. É correto afirmar que a distância focal e o tipo da lente que constitui o olho mágico são respectivamente. Veja que ele disse bem aqui que a imagem é direita. Se é direita e menor a lente tem que ser divergente. porque deixa eu só para mostrar aqui ó se eu tivesse uma lente divergente aqui preste atenção eu vou ter uma lente divergente ó aqui ó só para tu ter ideia ó aqui eu vou ter o foco ó aqui eu vou ter o foco imagem foco objeto foco imagem vou botar o objeto aqui ó todo raio paralelo sofre desvio ó passa aqui ó todo o raio ó ó a imagem ó a imagem direita está para cima menor que o objeto então a lente é divergente ó essa lente tem que ser o que? uma lente essa lente tem que ser uma lente divergente ok? aí tu vai aplicar ó aumento linear é a distância focal menos p ok? ele está pedindo distância focal aqui 1 sobre 3 distância focal não tenho menos 0,5 ok? ó tu multiplica aqui cruz ó 3f ó f menos 0,5 não é isso aqui que ele está me dizendo? é então vamos lá 3f menos f vai ser igual a 0,5 3f menos f 2f então é f menos 0,5 dividido por quem? por 2 então é f menos 0,25 centímetro em termos de fração é a mesma coisa de 1 quarto dividido por 4 dá 0,25 então gente qual vai ser a letra? a letra é a letra B de bola ok? agora vamos fazer algum exercício aqui de proposto vamos fazer o terceiro exercício proposto então está aí vou apagar aqui e fazer o exercício proposto vou apagar beleza? então vamos lá terceiro aqui da página 88 deixa eu desenhar esse gráfico aqui vou desenhar o gráfico olha aqui 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 eu vou ter o objeto aqui eu vou ter a distância focal que é o foco aqui pra cá foi quando? 5 centímetros 5 centímetros 5 centímetros ok? aqui eu vou ter o centro de curvatura que é a mesma cor do ponto anteprincipal ok? e aqui eu vou ter quem? o objeto eu vou ter o objeto ele está chamando de P ok? ele está dizendo que aqui a distância daqui até aqui na metade é de 2,50 centímetros e aqui que é a lente aqui o ponto foco imagem e aqui centro de curvatura ou então o ponto anteprincipal agora vamos ler a questão para ver o que ele diz a figura ilustra o esquema sem escala de um pequeno objeto real P situado sobre o eixo principal de uma lente delgada convergente com respeito de focos principais F e F' e pontos anteprincipais C e C' a imagem conjugada P é de altura que é do objeto o que ele está querendo é que a gente classifica essa imagem então vamos lá vamos botar aqui olha se daqui para cá daqui para cá foi 5 daqui para cá também é 5 e aqui a metade então a posição do objeto daqui para cá também vai ser 2,5 ó ou 50 então a posição do objeto é essa daqui ó 7 vírgula 5 o que? centímetros agora nós vamos calcular aí nós vamos calcular então aumento linear transversal é a distância focal distância focal menos a posição do objeto ok? agora nós vamos calcular o aumento linear aqui a distância focal foi 5 e a distância do foco até aqui aqui é P distância focal então vamos aqui 5 menos 7,5 então o aumento aqui vai ser de quanto? 5 5 aqui vai me dar menos 2,5 então aqui ó vai ser 2 então tu vê o seguinte se tu quiser formar essa imagem tu forma porque o objeto está entre quem? está entre o centro de curvatura e o foco então ela vai ser real invertida e maior do que o objeto ou seja todo raio paralelo passa pelo foco ó aqui ó todo raio que passa pelo centro óptico então essa imagem imagem real invertida e maior que o objeto então qual é a letra? é real invertida igual dobro que é 2 aumento linear então a letra vai ser a letra E beleza? então está aí gente é só a questão da gente ficar ligado e vamos fazer outra questão essa sexta aqui da mesma página sexta questão vamos lá ó vamos lá gente a sexta tá aqui ó tá aqui deixa eu desenhar aqui ela ele fez aqui ó beleza beleza aqui ele colocou o objeto ó tá dizendo que aqui eu tenho quem o objeto e aqui eu vou ter o anteparo aqui aqui eu tenho o eixo principal ok e ele me disse que a distância do objeto até o anteparo ele chamou de quem de x ok então gente nós vamos fazer o seguinte ele diz assim utiliza-se uma lente para projetar uma imagem 5 vezes maior que o objeto então eu tenho uma imagem 5 vezes a distância do objeto esse objeto se encontra a 10 centímetros da lente p 10 centímetros da lente qual é a distância x só essa 10 centímetros da lente então ele diz assim vamos terminar isso aqui então se vai ser maior então todo o raio paralelo ó então isso aqui vai ser o que o foco todo o raio que passa pelo centro de curvatura ó aqui eu vou ter o que a imagem a distância daqui pra cá eu tenho quem p' e aqui eu tenho quem p x que é essa distância vai ser igual a p mais p' x é igual a p mais p' só que eu vou ter que achar ok é p' eu sei qual aumento linear transversal tá certo vai ser menos p' sobre p aqui vai ser i altura da imagem sobre a altura do objeto tem que ser negativo porque a imagem é invertida então vai ser menos p' sobre p multiplica por menos 1 aqui me dá 5 vezes a altura o objeto dividido pelo objeto p' p' é 10 então cancelo p' 5 vezes 10 50 centímetros aí eu venho pra cá x p' é 10 e p' é quanto 50 então essa distância é de 60 centímetros gente e 60 centímetros vai encontrar também na letra b de bola ok então meus amigos por hoje eu encerro essa aulinha e desejo tudo de bom pra vocês ok então até outro dia tchau 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 Se inscreva no canal.